A segunda fase da Operação Luz na Infância mobilizou mais de 2.600 policiais civis em 284 cidades de 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que possuíam arquivos digitais com conteúdos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos quase 600 mandados de busca e apreensão. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infantil juvenil realizada no mundo em apenas um dia. Durante dois meses a diretoria de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública fez o levantamento dos alvos. Foram analisados cerca de um milhão de arquivos. Com a identificação das pessoas que armazenavam ou compartilhavam esse tipo de conteúdo, os dados foram enviados para as polícias civis dos estados. Com base num trabalho bastante técnico que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a diretoria de inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. As penas para quem comete esse tipo de crime podem chegar a até oito anos de reclusão. Os perfis dos presos eram os mais variados. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, tem um funcionário público que trabalhava com crianças, então são pessoas acima de qualquer suspeita. O ministro Raul Jungmann lembrou que com a aprovação pelo Congresso Nacional, da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, as operações integradas serão cada vez mais frequentes. Ele integra a União, os estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência, mais determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter pela primeira vez na nossa história um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança. Obrigado.